Teu coração Teu coração Tá despedaçado Sem ter você Aqui do meu lado Eu já estou Tão machucado A solidão É quem tô acompanhado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Oh Meu Deus É tão ruim É tão ruim Viver assim É tão ruim É tão ruim Pra mim Que sofrência Que sofrência Ou sofrência Ou sofrência Ou sofrência Ou sofrência Ou sofrência O coração não aguenta Ou sofrência 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 O coração não aguenta Ou sofrência 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 Puxa a maçã Puxa a trã Da guitarra maçã Dedo o brega ao vivo Mais uma vai tá no Youtube, tá bom? Aí galera, aí se inscrevam do canal Zé do Brega Oficial, viu? Na, na, na Na, na, na Oh, oh, oh